Às vezes as pessoas dizem também, padre, cuidado com o que o senhor fala na homilia, porque tem gente que não gosta. Ué, o que a gente tem que falar na homilia? Senão aquilo que Deus nos pede para falar, não é? Se a gente está vendo, por exemplo, que o governo não presta, o padre não pode falar que o governo não presta porque o povo não quer ouvir isso. Quem somos nós diante do projeto de Deus? Que tipo de profecia nós temos que fazer hoje? Um país que já chegou a 60 mil mortos pela pandemia e não temos um ministro da saúde. Vocês querem que eu fale o quê? Aquilo que todos falam, ah, ele não trabalha porque não deixam ele trabalhar. Não, é porque ele não presta. Bolsonaro não vale nada. E quem votou nele devia se confessar. Pedir perdão a Deus pelo pecado que cometeu. Porque elegeu um bandido para pôr-lhe presidente. É isso que aconteceu. E foi por isso que o amor sofreu tanto e apanhou. Foi por isso que Jesus foi crucificado. E as pessoas dizem, padre, não fale isso. Até minha mãe disse isso, né? Não fala isso, filho, porque tem gente que vai ficar brava com você. Eu sei que é difícil. Eu não quero sofrer represália nenhuma. Não é essa a minha intenção. De jeito nenhum. Só que a verdade é a verdade. E como disse Jesus, proclamem sobre os telhados aquilo que é verdadeiro. Não tenham medo. Coragem, disse Jesus no evangelho de hoje. Coragem. 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 Isso é difícil, sim. É muito difícil. Mas nós precisamos acordar e nos despertar, né? Para aquilo que está acontecendo no nosso país. A destruição do nosso povo. Que vai nos postos de saúde e são destratados. Como hoje uma pessoa daqui me disse isso, de Arthur Nogueira. É uma pena, né? Que nós estejamos nessa situação. Não precisaríamos disso. Mas não é fácil. Nós sabemos disso. Irmã Dorothy sabe muito bem o que foi ser profetiza lá no Pará. Levou tiros. Foi morta. Porque disse a verdade. Uma senhora de 70 anos, né? Então vejam. Não é tão simples assim, mas é a verdade. E a verdade, ela vai aparecendo. De uma forma ou de outra ela aparece. E Deus nos convida a sermos verdadeiros. Porque quem é cristão, é verdadeiro. E quem tem Jesus no coração, não pode deixar o mal no coração. Ou a gente é de Cristo, ou a gente não é. Como o próprio Jesus disse, né? Que o teu sim seja sim, que o teu não seja não. Porque os mornos eu vomito da minha boca. É a opção que nós temos que ter, né? E eu acho que cada vez mais nós brasileiros temos que ter consciência disso. Que o Senhor nos ajude. Que o Espírito profético venha ao nosso auxílio para nos ajudar a vivermos a verdade de Deus. da nossa vida. E que essa verdade faça diferença, né? Transformando o nosso mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.